Obrigado, vereador Fábio Riva. Em votação, requerimentos favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado. Por acordo de lideranças, encerro a presente sessão. Informo que a sessão ordinária de amanhã, quinta-feira, dia 8 de fevereiro, foi desconvocada, conforme artigo 155 do Regimento Interno, para a realização da reunião da Comissão Especial de Estudos sobre a Privatização da Sabesp. Em razão da portaria 15.501 de 2023, e também da desconvocação da sessão ordinária de quinta-feira, dia 15 de fevereiro, desconvocada, portanto, também, reunião ordinária da quinta-feira, 15 de fevereiro, para a realização também da reunião da Comissão Especial de Estudos sobre a Privatização da Sabesp. Convoco a próxima sessão ordinária para terça-feira, dia 20 de fevereiro de 2024, às 15h, com pauta a ser publicada no Diário Oficial. Estão encerrados os nossos trabalhos. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado.